O momento mais importante da vida merece um cuidado todo especial, a chegada de um filho. E esse cuidado começa antes dele nascer. Estamos aqui com a Paulinha, que vai falar um pouco mais desse universo pra você, mamãe. Oi gente, tudo bem? Então a gente está aqui na Bebecia, a nossa loja da mamãe gestante de Cabo Free, de toda a região dos lagos. E aqui você encontra tudo o que você precisa pra estar montando um enxovalzinho do seu bebê. A gente tem mais de 50 modelos de carrinho pra pronta entrega. A gente tem carrinhos aqui a partir de R$329. A gente tem linhas maravilhosas que a gente trabalha aqui, a gente trabalha com a Avent, a gente trabalha também com a Ziptoys, que é uma marca bem bacana. São marcas tops, assim, que a gente vê aí os artistas todos usando no Instagram. As mamães são fãs da Ziptoys. A Ziptoys é uma marca, assim, muito bacana também que está no mercado, que tem umas coisas diferentes. Naninhas, protetor de pescoço, faixa umbilical, bolsinha térmica. São produtos maravilhosos, lindos, que proporcionam esse conforto pro bebê e pra mamãe. Trabalhamos com a Paraíso, trabalhamos com muitas marcas bacanas. Não tem o porquê não vir aqui conferir. A gente tem a parte de cadeiras pra automóveis também com uma infinidade, mais de 20 modelos. Cadeirinhas de assentos de automóveis, bebê conforto, temos cercadinho, berço desmontável, cadeirinha de atividades, cadeirinhas portátil, cadeirinha de alimentação, colchões. Mas tudo que você pensar em beber, aqui na BBC, você tem. Tem cliente que retira o móvel aqui na loja. Legal. Então, assim, é cliente que prefere montar em casa, então pode vir aqui também, porque a gente tem muitos modelos para pronto-entrega. Nosso estoque é muito grande e com esse estoque grande a gente consegue ter o melhor preço da região. Sim, a gente tem o melhor preço. Vocês podem vir aqui, a gente negocia. Pagamento à vista tem sempre um descontinho especial. É de igual oportunidade. Sim, a gente parcela nossas compras acima, parcela mínima de R$33,00 em até 10 vezes sem juros. Então, assim, a gente facilita bastante para o cliente. Então, Paulinho, vamos lá em cima conhecer, mostrar para quem está nos assistindo? Vamos sim, vamos lá mostrar os quartinhos, os kit berços. A gente tem aqui um jogo de quarto com berço lindo, que é uma cômoda multifuncional, um berço multifuncional que tem cômoda também com trocador também para o bebê. Uma outra possibilidade que a mãe também pode ter, Rafaela, é que às vezes a mãe descobre bem no iniciozinho a gravidez de vir escolher pelo catálogo. Porque às vezes não tem aqui exposto o que ela quer. Então, mas no catálogo tem. E chega direitinho, a gente monta e dá tudo certo. Então, eles garantem a qualidade, você não vai ter problema com a peça ter chegado fora do prazo, né? Tudo estipulado direitinho. Então, aqui você encontra toda a qualidade, confiança, atendimento, pré-venda, pós-venda. Vem conferir aqui na BBC. Bebê e Companhia, a maior loja de departamentos para bebê da região dos lagos. Avenida Teixeira e Souza, 347 Centro Cabo Frio, próximo ao Supermercado Princesa. Legenda Adriana Zanotto